A Secretaria de Saúde de Patinga divulgou o resultado do quarto e último lira, o levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti. O recolhimento de dados foi feito entre os dias 7 e 11 deste mês e apontou um aumento significativo nos casos em comparação com os meses anteriores, quando os números se apresentavam em queda. Segundo a Secretaria de Saúde de Patinga, o índice apresentado no levantamento foi de 4,8% de infestação larvária, percentual considerado preocupante se comparado com a última pesquisa de julho, que apontou 1,8% de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A gente já estava esperando por conta desse período chuvoso que entrou nesse mês. Nós tivemos aí uma semana com chuva, depois deu uma estabilizada, depois veio aquela semana com chuva de novo e o período chuvoso a gente já tem esse risco muito grande. A pesquisa revelou os bairros e regiões que apresentaram maiores índices de infestação. Em primeiro lugar aparece o bairro Veneza, com 7,7%, seguido dos bairros Imbaúbas, Bom Retiro, Bela Vista, Das Águas, Cariru, Castelo, Vila Ipanema, Centro e Novo Centro, com um percentual de infestação que chega a quase 7%. Os bairros Iguaçu e Cidade Nobre foram os que apresentaram resultados menos preocupantes, com quase 1% de infestação. Segundo a Secretaria de Saúde, as condições climáticas favorecem um percentual mais elevado. Nós temos uma preocupação muito grande, por isso que nós estamos nesse pós-lira, né? Porque nós sabemos que dezembro, janeiro, é muito calor, mas também tem a chuva, então pode sim aumentar. Para combater o foco do mosquito transmissor das arboviroses, os agentes agem rápido. A senhora está ok, a gente olhou, está muito bem cuidado, a senhora está de parabéns, tá bom? Nós olhamos tudo direitinho, a única orientação que a gente pediu em relação às calhas, né? Sempre pedir para fazer a limpeza da calha, ver se a água está caindo corretamente, não está entupida. Porque a questão das plantas da senhora está tudo ok, dá para ver que a senhora cuida direitinho, mantém tudo em ordem, né? E é isso que nós queremos da comunidade, que ele nos ajude no trabalho, né? Contra a dengue, porque não é só nós, é nós junto com a comunidade fazendo o trabalho em conjunto, tá bom? Com apenas 10 minutos por semana, é possível que cada morador seja um agente de combate à dengue, zika e chikungunya. Basta ficar de olho nos detalhes, como os vasos de planta, por exemplo, um dos principais criadouros do mosquito Aedes aegypti. Eu já levanto com a tesourinha na mão, olho se não tem algum, até casca de ovo eu observo, sabe? Se não está assim, com resíduo de água, né? Alguma vasilha com água, sabe? Tenho muito medo, tenho maior cuidado. E faço questão também de pedir aos vizinhos, né? Que olhem os deles também, que não adianta só eu olhar e os que estão aqui em volta, em torno da gente, não olhar, não é, filho? Igual tem aquele lote vago ali, que eu tenho muito medo de ter foco, sabe? São poucos minutinhos na semana, dá para cuidar, né? Não, e muito. Isso aí, com certeza, basta a pessoa querer, né, filha? Se tiver vontade, dá tudo certo. Segundo o Ministério da Saúde, os índices de infestação inferiores a 1% são os mais satisfatórios. O próximo levantamento em Ipatinga deverá ser feito em janeiro de 2023. E a previsão é de que o percentual esteja ainda mais alto que a última pesquisa, por causa do período chuvoso. Sabendo disso, o senhor Antônio disse que já está providenciando a limpeza do quintal para a proteção dele e dos vizinhos. O cuidado que eu tenho para evitar a dengue é, como se diz, jogar água sanitária no ralo, jogar água sanitária no ralo e catar as coisas de prática que tem aqui e jogar fora, botar na sacola, botar no lixo para não ficar sujeira no quintal. O senhor acha importante fazer isso para evitar as doenças? É importante, a gente cuida da gente e do próximo. É importante, a gente cuida da gente.